Já nos conhecemos há um longo tempo, né Lucas? Lucas, nós trouxemos para o Figueirense na categoria de base ainda, então conheço bastante tempo o Lucas. Na minha passagem do Palmeiras, o Lucas também chegou ao Palmeiras, então nós sempre acompanhando a carreira, né? É brilhante, depois vão fazer as perguntas e ele vai poder responder, né? E eu acho que é um atleta que vem para nos ajudar bastante. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Isso. Segura o lado do casilho. E aí, podemos? Bom dia. Oi, oi. Vamos lá. Lucas, bem-vindo ao Vitória, a Langmaranje da Bandeirantes. Claro que a gente queria saber da sua expectativa, o que é que te trouxe aqui no Vitória, mas você treinou com o Mancini, né? Queria que você falasse essa relação com ele, ele te elogiou bastante aqui outro dia, na primeira coletiva dele do ano, disse que você é um homem de confiança dele, né? Teve uma relação com o Botafogo meio conturbada, em relação a atraso de salário, você terminou pedindo para sair. Queria que você falasse essa relação com o treinador e quanto isso pode ajudar hoje? Eu já trabalhei com o Mancini, um período curto no Botafogo. O conheci lá, tivemos um ano um pouco difícil, conturbado. Eu saí antes, né? Eu tive uma conversa com ele e disse que não era nada técnico e de jogo, e sim que eu queria sair do Botafogo naquele período para poder alcançar novos ares e novas expectativas na minha vida. Ele entendeu perfeitamente. A gente teve um período ali de 3, 4 meses trabalhando, eu já conhecia alguns treinos dele, né? E agora a gente reencontra novamente. Eu tinha muita vontade de voltar a trabalhar com ele e isso está acontecendo. É um treinador que é muito bom, dispensa comentários, porque tem uma parte tática, técnica e de intensidade muito grande. Acho que naquele momento no Botafogo a gente viveu um ano conturbado e agora, com mais calma, eu vou poder voltar a trabalhar com ele. Estou muito feliz. A expectativa é a melhor possível. E pelos treinos, pelo início de treino que a gente está tendo também, gera uma expectativa muito boa. Está sendo um treino com bastante intensidade, com bastante foco e isso dá confiança ao atleta, a todos, para fazer um bom ano. Lucas, a gente, analisando os números que foram divulgados pela assessoria de imprensa, do ano passado, o aproveitamento é muito grande com relação à quantidade de partidas. O que você considera esse bom aproveitamento, assim, não se machucar, estar sempre atuando dentro de campo? Por todas as equipes que eu passei, eu sempre joguei bastante jogos. Dificilmente eu tenho lesões, isso devido ao meu condicionamento físico, a me cuidar e também a minha preparação e o meu biotipo também. Acho que Deus me abençoa em alguns momentos e esse é um dos motivos que me faz jogar bastante jogos. Espero poder fazer bastante jogos aqui também no Vitória. Ano passado, realmente, eu pude fazer, se eu não me engano, 55 partidas de 60 e poucos que o Fluminense fez. Então, é um número alto, realmente. Lucas, a gente sabe que a questão do reposicionamento do jogador nesse início de temporada varia muito, varia de atleta para atleta. Você, que é um atleta experiente, conhece o seu corpo, você acha que em quanto tempo, mais ou menos, em quantos jogos você vai estar ali no ápice da sua forma? Eu acho que... Eu acho que a gente está numa parte física ideal, acho que o que vai faltar mais é o entrosamento com a equipe, né? E aí é durante os jogos, não sei, imagino que quatro, cinco jogos a gente já consiga se entender melhor. Mas, parte física, nenhum problema. Antes de me apresentar, eu já vinha treinando também. E acho que não terei nenhum problema. Acho que cada jogador reage de uma forma, cada corpo é de uma maneira e eu estou bem fisicamente, preparado. E acho que na estreia, fisicamente, eu já vou estar bem. Agora, vale é pegar o ritmo logo, né? A maneira como o Mancini quer que joga, o entrosamento com os novos atletas para fazer um bom ano. Por falar em entrosamento, como é que está a galera aí, como é que o pessoal te recebeu? Já está entornado com o povo? Já jogou com alguns jogadores? Já conheço alguns atletas? Eu já conheço alguns, né? Eu joguei com o Juninho, com o Figueirense, com o Cleito, o Xavier no Palmeiras. Já conheci o Ilha Farias, o Ilha Correia. Já conhecia alguns jogadores e me receberam muito bem. É um grupo fantástico, cara. Realmente, eles mostraram isso, pelo menos para mim e para os outros que chegaram também. Que todos aqui estão para um objetivo só, que é botar o Vitória sempre em decisões de campeonato. Isso que tem que ser o pensamento de todos. E acho que está sendo dessa forma. Todos me receberam bem e eu estou muito contente com esse início de ano. O Brian jogou no Cruzeiro, você também já conheceu o Brian? O Brian também, é o Brian que chegou agora. Joguei com ele no Cruzeiro, conhecia também. Às vezes eu estou esquecendo de alguém aqui, mas eu já joguei com alguns atletas. Com o Cleito também eu joguei no Figueirense. Já conhecia alguns outros de trocar ideia. Às vezes não de jogar, mas de trocar ideia fora de campo também. Você citou aí vários nomes com quem já jogou. Mas quando se fala em entrosamento, o que o jogador procura aperfeiçoar? O que ele de fato dificulta, na verdade, dentro de campo com relação ao entrosamento? A característica de cada um. Você tem que conhecer o seu companheiro. Eu tenho que conhecer quem vai jogar do meu lado. Qual é a função que ele faz de melhor? O que ele tem de melhor para ajudar a equipe? Eu acho que é isso. Isso que é o entrosamento. Então, nos treinos, nos jogos, a gente vai procurar perceber, ter esse feeling para perceber o mais rápido possível. Qual é a característica do meu companheiro? Aquele que está na minha frente? Aquele que está do meu lado? Aquele que vai receber a bola? Se ele gosta de receber a bola no pé? Ou se ele gosta de ir na frente? Eu acho que é isso. Basicamente, dentro de um contexto geral, é isso. Você vem de um outro centro, no caso, um pouco mais lá para baixo do país. Conhece um pouquinho da regionalidade aqui, da rivalidade também que existe aqui na Bahia, em Salvador, particularmente, entre as duas grandes forças. Já tem, inclusive, um clássico, aproximadamente daqui a um mês, um mês e um pouquinho. Dá para falar um pouquinho dessa rivalidade? Eu já procurei saber e sei também que quando existem duas equipes somente dentro da cidade, o clássico se torna mais atrativo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, tínhamos quatro equipes disputando o clássico. Quando é assim, se torna algo mais chamativo. E eu não tenho dúvida que serão jogos difíceis, jogos pegados, mas que é bom de jogar, que é onde o jogador aparece e que é gostoso. Então, já procurei saber um pouco e conforme for, vou me orientando mais ainda para ter essa noção. Mas não tenho dúvida que serão jogos complicadíssimos, que movimentam toda a cidade, que geram uma paixão a mais no torcedor e que tanto a equipe de lá como aqui vai querer vencer. E a gente vai trabalhar para isso, para estar sempre vencendo. Você deve ter acompanhado, no ano passado, o Vitória viveu uma situação atípica no Campeonato Brasileiro. Fez história jogando fora de casa e no Barradão não vencia tanto, venceu muito pouco. Perdeu uma sequência enorme. Queria saber você, que jogou aqui algumas vezes contra o Vitória no Barradão, o que é que representa o Barradão para o adversário? O que é que o Vitória precisa fazer para em 2018 ser um Barradão diferente? É, o ano passado foi um ano atípico para o Vitória, porque foi muito forte aqui dentro do Barradão. É sempre difícil você vir jogar aqui, eu já joguei várias vezes contra e sei o quanto é difícil. Eu acho que temos que ter tranquilidade nesse momento. Quando os jogos forem acontecer aqui no Barradão, tem que ter tranquilidade. As coisas vão acontecer naturalmente, com os treinos, com o posicionamento. A ansiedade não pode ultrapassar o nosso esquema de jogo ou a desorganização. Temos que ter calma dentro do Barradão. Temos que recuperar essa força, porque foi sempre assim. E fora de casa, o Vitória demonstrou. Você tem um parâmetro hoje, você sabe o modelo de jogo. Continua o treinador, continua os jogadores. Você tem um modelo de jogo que é surpreendente. O que o Vitória fez fora de casa realmente, o ano passado, foi incrível. Então você tem que encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a palavra ideal seria essa. Um equilíbrio para poder jogar aqui no Barradão, ter tranquilidade, para na hora certa matar o jogo, vencer as partidas aqui também. E fora de casa, continuar com esse parâmetro que já vem acontecendo desde o ano passado. Lucas, não sei se você chegou a acompanhar, mas teve uma declaração do presidente do Vitória que foi muito debatida aqui, que ele falou que, devido às condições que o clube se encontrava, principalmente pelo que aconteceu no ano passado, que se ele fosse jogador ele pensaria duas vezes antes de vir para o Vitória. Você pensou duas vezes antes de vir para o Vitória? É, realmente eu não acompanhei essa entrevista dele. Não, eu, quando eu recebi a oportunidade de poder vir para o Vitória, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Juninho, com quem eu tenho amizade, e perguntei. Ele disse que a estrutura era fantástica, que tinha todas as condições possíveis para um atleta. E aí eu disse que eu só estava esperando, então, resolver a situação para eu poder acertar. Mais nada. E o que ele me disse, eu pude perceber que realmente é verdade. O Vitória, ele tem uma estrutura muito bacana, tudo muito funcional, tudo muito próximo, os setores muito ligados. Então, a minha primeira impressão aqui no clube, nessa primeira semana, está sendo muito positiva. Muita gente conhece o futebol, você passou por grandes clubes do futebol brasileiro, mas para quem ainda não conhece, o que é que o torcedor do Vitória pode esperar do Lucas em 2018? Cara, muita disposição, muita entrega nos treinos, nos jogos. É claro que a gente não pode também criar nada de expectativa aqui, dizer números, enfim. Mas eu tenho meus objetivos pessoais e do clube também. E é isso que eu vou buscar. Eu venho para cá muito feliz, com muita empolgação, de poder conquistar coisas grandes, coisas boas, dentro daquilo que o clube e o torcedor esperam. E é isso que eu vou tentar fazer, tentar ajudar também ao máximo os outros atletas e eles me ajudarem também, porque nada se conquista sozinho. Também parte do staff, diretoria, enfim. Acho que a gente, interligados em um único objetivo, temos tudo para fazer um bom ano. E é isso que eu espero, e é isso que é o objetivo nosso. E é isso que eu espero, e é isso que eu espero.